Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Lucinha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, nobre presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo, não se encontra presente. Em segunda colocação, o deputado Otônio, que não está presente. E a terceira, a deputada Lucinha, que fará uso da palavra. Boa tarde à nossa presidente, que é muito orgulho de ter aqui hoje uma mulher presidindo os trabalhos aqui da casa. Queria agradecer a presença dos deputados que estão acompanhando através dos seus gabinetes. Agradecer ao pessoal da TV Alérgios, funcionários dessa casa. E me dirigindo a vocês, enquanto cidadão dessa cidade, estou aqui hoje porque hoje tenho um projeto de lei de minha autoria e que eu espero que seja aprovado aqui nessa casa, que disciplina o uso do transporte de vasilhames plásticos reutilizados no vazamento industrializado e comercial de água mineral potável ou adicionado de sais no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é muito importante. É um projeto que foi feito em 2019, não é isso? A crítica de 2019. E a preocupação que se tem desse projeto é que fica obrigado os estabelecimentos industriais e comercial que comercializem água potável de mesa adicionado de vasilhames plásticos retornáveis no estado de janeiro obedecer seguintes determinações. Os vasilhames devem ser fechados automaticamente por meio de sistema de eficácia e de vedação para impedir a sua possível contaminação. Segundo, somente é permitida a reutilização plástica retornável em volumes mais capacitados do que o normal. Os vasilhames devem ser aparentes, a luz, regular, com 60% de aprovação. Quer dizer, você tem condição de ver a coloração da água. Então, esse projeto, ele regula. Esse projeto regula e determina quais são as diretrizes para comercialização e industrialização da água mineral. Seja água mineral da fonte natural, seja água mineral adicionada de sais. Também temos alguns fabricantes que fabricam água mineral, só que não é uma água mineral natural da fonte, aquela que é recomendável, e sim essa água adicionada de sais, que não são tão recomendáveis assim. Existe até uma polêmica, uma discussão, até pelos representantes do Conselho Regional de Química, do que se trata a água adicionada de sais. Aí algumas pessoas vão dizer, o que é água adicionada de sais? É uma química que se coloca na água. O que é a água mineral da fonte? É aquela que tem as envasadoras, que tem as suas fontes, que geralmente fica lá pela cascinha de macacu, Petrópolis, fica na área do município de Magé, que são empresas que têm fonte de água mineral natural, que é aquela que todos nós desejamos. E a preocupação em relação aos vasilhames é porque esses vasilhames têm que serem vedados às tampas automaticamente. E muitas vezes é feito de forma artesanal, com a mão. E com isso acaba contaminando aquela embalagem ali, aquele selo. Então, esse projeto foi dado origem através da solicitação da população, que muito reclamava que não consegue ver a coloração da água. E uma outra coisa também. Por muitas vezes, os vasilhames de água mineral de 10 e 20 litros ficam armazenados junto com o botijão de gás. Ou então ficam armazenados em postos de gasolina. Gasolina, os postos de gasolina têm material inflável. Postos de gasolina têm a química do próprio petróleo. Não é conveniente, não é correto, melhor, não é correto, a água adicionada de sais, ou água mineral, está próximo a um outro, um ambiente, onde você está ali utilizando ali o diesel, o gás e a gasolina. Então, esse projeto de lei é um projeto importante. Já foi votado em primeiro e segundo, já está na redação do vencido e vamos nos colocar aqui em votação. E hoje também queria aproveitar para falar algumas questões que dizem respeito à vida da população no dia a dia em relação aos trens da supervia. Continua a mesma bagunça. Não tem horário, o passageiro fica à mercê da supervia, que não está nem aí para a população. e, por muitas vezes, ele perde o horário de trabalho, o patrão não quer saber, manda embora. Então, por isso mesmo que, mais uma vez aqui questionando, a G-Transp, que tem lá o conselho da G-Transp, vários membros do conselho da G-Transp, mas que não resolvem nada. Então, o sistema de transporte ferroviário é tão lixo como a população vem vivenciando no dia a dia. Uma questão de acessibilidade não tem. Isso eu vim falando há muito tempo, mas, infelizmente, acho que o governador não ouve, porque ele não anda de trem nem anda de metrô. Talvez, se ele andasse de trem e de metrô, ele vivenciasse melhor a realidade da população. E a realidade da nossa população é cruel, porque, quando a gente fala do sistema ferroviário, nós não estamos falando só de uma linha, não, estamos falando de todo o sistema malha ferroviária como um todo. Você tem o ramal de Aperi, você tem o ramal de Belfor Roxo, tem o ramal de Saracurune, você tem o ramal de Santa Cruz. Quer dizer, a população, para se deslocar da periferia para o centro da cidade onde ela trabalha, ela precisa utilizar o trem. E, cada dia que passa, o sistema está mais deteriorado. E vamos nos lembrar que, durante o período da CPI, foi liberado pelo governo do Estado 251 milhões para gastar na malha ferroviária. E eu recebi a resposta da Supervia, eles não gastaram nem 14% do valor que foi liberado, dos 251 milhões. Isso é uma vergonha, uma excrescência. Cadê a G-Transp? Para poder se posicionar em relação a isso. E olha que o dinheiro foi liberado emergencialmente para que o sistema ferroviário voltasse a funcionar normalmente, ou melhorasse as condições do funcionamento dos trens. O dinheiro foi liberado, 251 milhões. Gastou em quê? Cadê a melhoria para o cidadão que se utiliza, que precisa do trem? Nós não temos a resposta, porque a qualidade do sistema, cada vez que passa, piora. Então, fiz um ofício pelo meu gabinete, cobrando mais uma vez. Eu quero saber o cronograma físico e financeiro do reembolso que foi feito, já que o Estado repassou para a Supervia. Gastou aonde? Porque o prazo do gasto desse dinheiro era até o último dia útil de 2022. Então, os 251 milhões teriam que ser gastos até dezembro de 2022. Nós estamos em 2023 e nós não vimos melhora nenhuma. Então, fiz um ofício pelo gabinete cobrando a Supervia, que eu quero saber aonde foi gasto esse dinheiro. porque o Estado repassou e a Supervia não gastou. Mas aí tem o papel da G-Transp. A G-Transp é logo auxiliar do governo do Estado. E por que a G-Transp não está fiscalizando o dinheiro público que foi investido dentro da Supervia? Ou será que a Supervia só embolsou esse dinheiro? Porque hoje em dia está muito normal, hoje em dia. Vou citar como exemplo aqui a questão da água. O cidadão de bem paga água e esgoto e não tem água na sua residência. Falta água, ele é obrigado a ligar uma bomba. Ele é obrigado a ligar uma bomba para poder a água subir para a caixa d'água dentro. Ele gasta. Além do valor que ele paga da taxa de água e esgoto, ele tem que pagar também a energia elétrica para poder ligar essa bomba. E essa questão da terceirização, da concessão que foi feita pelo governo do Estado e, através da Comissão de Saneamento Ambiental, a partir do dia 22, a primeira empresa que vai estar aqui vai ser Águas do Rio, através da audiência pública, pela Comissão de Saneamento Ambiental. Para conversar com o representante dessa empresa, que eu quero saber qual o cronograma futuro de execução de obras. Porque é muito fácil pegar o sistema e cobrar do cidadão. Ele vai pagar água e esgoto e a empresa vai receber. Mas qual é o investimento que está sendo feito? Ou essa empresa só vai colocar no bolso? Só vai pegar o dinheiro do contribuinte e o investimento é zero? Então, eu quero saber qual é o cronograma. Infelizmente, aqui nessa casa, ano passado, foi aprovada a questão da venda da CEDAI. Eu votei contra, alguns deputados também votaram contra, mas hoje, na minha casa, a conta chega a R$ 262. Eu posso pagar, mas sabe o que tem na minha casa? Eu, duas cachorras e meu papagaio. Meus que já casaram, cada um tem que viver a sua vida. Eu saio de manhã, só volto de noite. Quem toma conta da minha casa, é a minha secretária lá, que toma conta do lar. E eu gasto R$ 262. Agora, imagina, a população, de forma geral, pagando, tem contas que estão chegando na casa do morador, de mais de R$ 300. Ora, se na época da CEDAI, o valor era bem menor, 30%, 40% a menos, como é que aumentou tanto? Quem é que autorizou aumentar tanto? O próprio contrato de concessão, através do próprio governo do Estado. Que quem vendeu a CEDAI, não foram os deputados aqui na casa, teve autorização do parlamento, mas quem propôs a venda da CEDAI, foi o governo do Estado. E o dinheiro que entrou dentro dos cofres públicos, da CEDAI, da venda da CEDAI, era para gastar pelo menos 50% para melhorar a rede. A rede de saneamento, colocar esgoto na Baixada Fluminense, colocar esgoto em São Gonçalo, em Taboraí, em Santa Cruz, era para colocar rede de esgoto. Isso eles não estão fazendo. Eles só sabem cobrar a taxa do morador através da conta. Eu sou lá de Santa Cruz, não tem nenhuma obra lá da empresa. Já tem mais de oito meses a empresa lá. E até agora, melhoria, não existe a melhoria no sistema. Então, a CEDAI foi vendida. O dinheiro, o governador gastou do jeito que ele quis, com propaganda e não sei mais o quê, em obras até, que não tinham nada a ver com a questão do saneamento. E a população fica aí. Ela dá descarga, como o pessoal diz, eu dou descarga na minha casa. A única diferença é que eu não tenho mais a vala negra no meu portão. Porque, como não tem rede de esgoto separador na Zona Oeste, esgoto unitário, que a gente chama, a drenagem junto com o cocô, como a gente diz, você dá descarga, vai para o sistema de drenagem, que vai parar num valão, num canal, e depois vai parar num rio. E depois do rio, no caso da Zona Oeste, vai parar lá na Baía de Sepitiba. Mas o povo da Zona Norte, esgoto, vai parar na Baía de Guanabara. Então, nós continuamos poluindo, tanto a Baía de Guanabara, quanto a Baía de Sepitiba, com esgoto e natura. E existe uma lei federal que é proibido jogar esgoto em rios, em lagos, é proibido. Mas, olha, o Estado deveria estar preocupado com isso. E não está. Então, todos nós nos perguntamos, o morador que está assistindo hoje à TV Alerje, ele está se perguntando, é verdade, o deputado Lucinha tem razão, a gente paga uma taxa imensa, cara, e qual o serviço que nós temos? Quando não tem água, a gente fica sem água. Às vezes a água só entra na rede à noite. Aí o morador fica acordado de noite, para quando chegar de dia, ele tem um pouquinho d'água, de noite, duas horas da manhã, ele vai lá e liga a bomba dele. Ele liga a bomba da casa dele para jogar água na caixa d'água. Tratamento de esgoto não existe. Então, através da Comissão de Saneamento Ambiental, já está marcada a primeira audiência pública, para o dia 22, às 10 horas da manhã. Espero que os deputados, que sofram também essa realidade, nos seus municípios, foram vários que colocaram essa situação aqui, para falar daqui do deputado de São Gonçalo, deputado de Imagé, de outros municípios, que vivem a mesma realidade. a falta de tratamento, de esgotamento sanitário, como também a falta de abastecimento de água. E o mais interessante, eu queria até chamar a atenção da deputada Renata Souza. Renata, sabe quanto a CEDAI gasta para colocar a água tratada, a água que vem do Paraíba do Sul, que é o rio que corta o Rio de Janeiro todo, em determinado momento tem um desvio, que a gente chama assim, o desvio do Rio Gondú, que é só para abastecer a estação do Gondú. A CEDAI vende a água, peça das empresas, a 1,70, o metro cúbico. Eles vendem para a população a 3 reais. E não gastam nada para tratar a água. E a rede de distribuição, ela já existe. Porque quem fez a redistribuição foi a própria CEDAI. Então ela está embolsando, isso tudo é lucro. Qual o gasto que essa empresa tem? A única questão que ficou clara quando foi feito o leilão da CEDAI, que a água ia continuar sob o controle da CEDAI, que era o tratamento da água, graças a Deus. Porque se fosse uma empresa dessa particular, não ia gastar o que a CEDAI gasta para poder tratar a água do Paraíba do Sul. Ainda bem que essa é a CEDAI do tempo antigo, dos engenheiros que ao longo dos anos trataram muito bem dessa empresa. Agora eles estão vendendo a água muito mais cara para a população. E aí você vê lá, aumento lá na sua conta de 11%, uns até a conta quase que dobraram. E você vai reclamar na área comercial dessa empresa, quem está atingindo lá é uma pessoa, a gente aqui faz a reclamação, aqui tem aqui o número que você está em contato pelo sistema online, como não existisse o ser humano do outro lado que paga a conta no banco. Alguém vai lá e digita o número e paga a conta. Existe o ser humano, ele que gasta a água, ele que consome a água. Então estou fazendo esse alerta aqui porque eu fiquei apavorada de saber que com a venda da CEDAI, a estação de tratamento do Guandu tinha um projeto, projeto esse que foi elaborado pelos engenheiros da CEDAI, de ampliação da capacidade de água, de tratamento da água do Guandu. Com a venda da CEDAI, se esperava, todos nós esperávamos isso, que com a venda da CEDAI, que fosse dar início à obra de ampliação da estação do Guandu, para aumentar a capacidade de quê? De aumentar a vazão de tratamento da água. Mas isso não aconteceu. A obra não iniciou. e a população está aí sofrendo com a falta d'água. O pior é que tem chovido muito, chovido até demais. As pessoas têm vivenciado essa realidade, principalmente o pessoal da Zona Norte, Tijuca, Vila Isabel. Na minha terra tem chovido, mas nem tanto. Água tenha vontade, só não tem água na torneira do morador. Porque os engenheiros da empresa hoje, que estão lá, da Águas do Rio, eles não conhecem o sistema da CEDAI. Eles não conhecem. Quem conhece é a capacidade técnica que existia lá há mais de 30 anos, dos técnicos da CEDAI. Agora não. A empresa não sabe como é que funciona a planta. A planta é do, como a gente chama, das manobras que existem em vários pontos da cidade, onde abre, onde fecha, para a pressão aumentar. E aí a população está sem água em diversas áreas da cidade. Então é, através dessa solicitação, dizer aos deputados que estão vindo, na deputada Lucinha, aos amigos pela TV Alerja, que estejam presentes na audiência pública do dia 22, que eu quero ver o contrato da empresa Agua dos Rios, quais são os municípios que ela conseguiu ganhar no leilão, e qual é o cronograma de execução de obra. Porque botar o dinheiro no bolso é fácil. Eu quero ver os investimentos. E toda vez que tem investimento do PAC, ou tem investimento da prefeitura, ou do governo do Estado, que faz rede de água, e faz drenagem, faz asfalto, a empresa está ganhando isso de graça. Ela não gastou nada. Vou citar um exemplo aqui. Comunidade Lá Impaciência está recebendo obra do Bairro Maravilha Oeste. Rede de água, esgoto, drenagem e pavimentação. Dinheiro público da prefeitura Fonte 100 vai entregar obra para a população. Aí eu pergunto, vou concluir, quanto essa empresa vai ter que ressarcir à prefeitura os valores que foram gastos pela prefeitura? Quanto? Eu quero saber que essa conta não fecha. Na minha casa ninguém faz obra de graça, eu tenho que pagar o pedreiro. Eu quero saber como é que é essa situação. A prefeitura vai lá e faz água, esgoto, drenagem. Morada 2001, impaciência. A prefeitura está fazendo a obra toda. Quando estiver pronta, o morador vai começar a receber a sua conta d'água para pagar. Aí eu pergunto, o dinheiro que a prefeitura gastou, será que a empresa vai ressarcir? Aos cofres públicos? Deveria ressarcir, porque é dinheiro de imposto, é meu dinheiro. Eu pago imposto, então eu vou pagar imposto para beneficiar empresário? Essa empresa que ganhou uma parte do leilão da água da CEDAI, eu vou estar financiando eles? Porque o CERF está lhe fazendo de esgoto, mas não fazem nada. Se pegar várias obras no interior do Estado, região metropolitana, tem várias obras. Água, esgoto, obra do governo da prefeitura, obra do governo do Estado. É gasto melhor naquela obra ali. Aí a empresa vai e começa a cobrar o cidadão. O que ela gastou? Nada. E ela vai estar recebendo essa fonte de recursos limpa. Isso é botar dinheiro no bolso e fazer o quê? Sem dar contrapartida. Então eu espero que o governador esteja ouvindo para ver se ele acorda para a realidade, que vender a CEDAI foi fácil. Agora eu contribuí de pagar a conta todo mês, está difícil para caramba. E o pior, está faltando água na torneira, na casa dos moradores. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí Obrigado.